Juntos no ar o Conversa de Redação desta quinta-feira, primeiro em setembro de 2022, o ano foi embora. Para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Malco Camargos, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando de orçamento, orçamento do ano que vem. O governo definiu o valor de R$ 1.302,00 para o salário mínimo no ano que vem. O orçamento traz também o Auxílio Brasil de R$ 405,00 e não prevê reajuste na tabela do Imposto de Renda. Ricardo, como é que você lê essa peça orçamentária que foi enviada pelo Congresso? Bom dia. Para o Congresso, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom setembro para todo mundo. Aliás, se a gente falar de setembro, a gente estava dizendo ali fora, né? O Guilherme Arantes iria cantar assim, quando entrar setembro. E quando chegar no final de setembro vai ser a vez do Green Day, né? De falar when, setembro, ends. Ô Edu, será que o acirantão me descola uma palhinha lá no programa dele para eu cantar? Para quê? E eu estou achando que essa música do Guilherme aí é, na verdade, do Beto Guedes. Mas tudo bem, vamos embora. Bom, falando sério, falando do orçamento, quando a gente criticava a PEC, que a gente chamava de PEC Kamikaze, né? Todo mundo apelidou de PEC Kamikaze, que era uma PEC eleitoreira. Os benefícios só valiam até o final do ano. A prova está aí. O orçamento que foi enviado, ele prevê um salário mínimo de R$ 1.300, um salário mínimo mais uma vez sem aumento, né? Sem juros, sem aumento real nenhum. Prevê o Auxílio Brasil de R$ 400, não de R$ 600, que é o que continua sendo prometido na campanha, inclusive pelo ex-presidente Lula também. Não corrige mais uma vez a tabela do Imposto de Renda, que também continua sendo prometido todas as campanhas. Não renova o Vale Gás, o Vale Gasolina, enfim. A realidade, Júnior, ela sempre prevalece, sabe? Cedo ou tarde, a verdade sempre chega. E a conta também sempre chega. Aliás, a conta porque a gente paga décadas, né? Com juros lá nas alturas, por causa do rombo nas contas públicas, com a inflação que vai e vem. Enquanto dominar, enquanto predominar esse populismo eleitoral no país, a gente não vai ter solução. Aliás, em época de campanha eleitoral, eu fiquei me lembrando daquele meme, que, como é que falava mesmo, assim, o golpe está aí, cai quem quer, né? É isso. Acreditar nas promessas que são feitas em cada eleição, a gente só vai repetir e a gente só vai cair no golpe de sempre. E aí, Eduardo Costa? Essa peça parlamentar é um assunto muito complicado, porque é um monte de conta, é uma confusão danada, mas é o assunto que a gente tem que debater, porque é o que está ali para ser executado no ano que vem. Bom dia para todo mundo. Na vibe do Kertzmann, de música, tem uma do Fagner Kertzmann, Guerreiro Menino. Se não me engano, o trecho da letra é o seguinte. O homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é a sua vida, a sua vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. Eu estou pensando nisso por conta desse salário mínimo de R$ 1.302. Esse devia ser o foco da discussão dos candidatos à presidência. É para aí que a gente devia canalizar todas as nossas discussões e atenções. Porque o DIES, esse conhecido Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sindicais, diz, não é de hoje, qual seria o salário ideal, mínimo, necessário, para quatro pessoas sobreviver. Seria uma família de pai e mãe e dois filhos. E esse salário mínimo ideal já passou de R$ 6.500. E nós vamos em janeiro para R$ 1.302. Isso é que me incomoda. Assim como me incomoda também o fato que nós estamos comemorando, e é para comemorar, porque é uma redução considerável, um desemprego que afeta 9 milhões de brasileiros. Mas 9 milhões é muita gente. E pior do que isso, são os que estão cada vez mais na informalidade. Há uma conta aí, o Ciro Gomes gosta de repetir, diz que já somos 50 milhões de pessoas trabalhando aí, de qualquer jeito, na rua. E essa gente vai envelhecer, Júlio. E quando essa gente vai envelhecer, essa gente não terá pago em INSS. E o INSS também não terá condições de suportar essa gente. É só rezando. Malca Marcos, bom dia para você. Como é que você vê esse envio aí da peça orçamentária de 2023? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. A verdade chegou antes, né? O próprio presidente desmentiu o presidente. O orçamento é uma peça assinada, assinada por ele e enviada ao Congresso. Essa assinatura é muito mais do que uma carta de intenções ou de palavras jogadas ao vento. Seja por ele, seja por outros candidatos que também estão disputando, que vão ter que trabalhar com esse orçamento. Importante dizer, essa peça, então, não se refere a 2022. A 2023. E todos terão que lidar com essa mesma realidade. Então, são quatro anos sem ajuste, claro, mínimo. Uma promessa, mais uma antecipação sem ação, mais um compromisso não cumprido. A mesma coisa vale para o reajuste da tabela de imposto de renda. A mesma coisa vale para o Auxílio Brasil, de 405 reais. Os candidatos a presidente, todos eles, vão ter que lidar com essa peça, que agora será validada pelo Congresso. Importante dizer que o Congresso pode fazer emendas. O Congresso pode emendar a peça orçamentária e mudar, ou seja, obrigar que o presidente cumpra uma nova tabela, um novo salário mínimo e também um novo Auxílio Brasil, de 600 reais, como tem sido dito por aí, pelos candidatos. É, agora é esperar essa discussão no Congresso, em meio a eleições, né, enfim. É, vem, grandes emoções por aí. Pessoal, a Rita Mundin chegou, a gente estava com um problema de conexão com a Rita, agora a conexão feita, tudo certinho. Rita, a gente já debateu dois assuntos aqui, eu vou deixar você à vontade para seguir o comentário do jeito que você preferir. A gente falou um pouco do orçamento, que foi enviado ao Congresso, e também desse site aí que está com críticas ao presidente da República, condomínio bolsonaro.com.br. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Em relação ao primeiro ponto, eu ouvi tudo, eu não conseguia me comunicar, mas eu ouvi e gostaria de fazer aqui, fazer um contexto histórico, né. A gente não pode simplesmente abrir a boca e reclamar. Houve também, no encaminhamento da PLOA, da proposta da lei orçamentária, um prefácio do presidente, dizendo que vai tentar, de todas as formas, conseguir os recursos necessários para corrigir a tabela do imposto e manter em R$ 600 o pagamento do Auxílio Brasil. Por quê? Porque ele tem que ter responsabilidade fiscal. Então, essa peça de orçamento é em cima de uma realidade. E aquilo que deveria ter sido votado há tempos, no primeiro ano do mandato, e não foi por questões políticas, que é a reforma tributária, que permitiria tanto a correção da tabela quanto o aumento no Auxílio Brasil, isso não foi votado e deve ser a prioridade de qualquer que seja o novo presidente. E eles têm dito isso. Porque você, para aumentar a despesa, você tem que apontar a fonte do recurso, isso chama-se responsabilidade fiscal, e graças a Deus a responsabilidade fiscal está sendo respeitada. E falando do contexto, você tem, pelo quarto ano consecutivo, o salário mínimo corrigido pela inflação. Não é que ele não tenha sido corrigido, está sendo corrigido pela inflação. Qual que é o desejo de todos nós brasileiros? É que o salário mínimo fosse de 10 mil, 20 mil reais. Mas acontece que existe uma coisa chamada realidade. Nós saímos da maior crise econômica da história do Brasil em 2015, 2016, entramos numa pandemia em 2020, o governo terminou o ano de 2020 com um déficit de 700 bilhões, o governo está conseguindo transformar déficit em superávit, aí sim. Aí, a partir do momento que você passa a ter superávit, e houve esse superávit a partir de uma melhora na arrecadação da receita, do protagonismo do setor privado e não da gastança pública para conduzir a economia. Houve uma inversão de modelo no Brasil, onde o setor privado é o protagonista do crescimento, que vai ser em torno de 2,5%, com uma inflação controlada e com uma taxa de desemprego em queda. Então, justiça seja feita a uma equipe econômica, a um banco central, que trabalharam muito bem em um período de muita diversidade. Pegaram um país terra arrasada, pegaram uma pandemia, uma guerra na Ucrânia e a maior inflação do planeta. Portanto, justiça seja feita e, com certeza, se a reforma tributária, a tributação sair do consumo e for para cima de patrimônio e renda, aí sim teremos um país com justiça social, porque a tributação sobre o consumo é injusta. O mesmo imposto que quem ganha 10 salários paga na conta de luz, na passagem, paga no telefone celular, quem ganha um salário paga. Então, nós temos que mudar essa ótica da tributação sobre o consumo e tributar renda e fortuna. E que pena que, em vários anos de governo, o Partido dos Trabalhadores não teve esse olhar. E que pena que, em vários anos de governo, o Partido dos Trabalhadores não teve esse olhar.